Para visualizar melhor esse tutorial, coloque o vídeo em tela cheia. Então pessoal, eu sou um fã de carteirinha do Nubank. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como antecipar a fatura do seu cartão de crédito. Acompanhe o vídeo até o final e veja como é fácil realizar esse processo. Então pessoal, eu sempre faço esse processo, já estou abrindo aqui o Nubank. O que acontece aqui? Essa fatura não está fechada, quando ela não está fechada ela fica em verde, azul, né pessoal? E quando ela está fechada ela fica em vermelho. Porém, conforme vocês podem observar, essa fatura não está fechada, porém eu vou antecipar hoje, tá vendo? Porém vocês terão que ter saldo na Nuconta. Eu estou com R$ 47,80 e vou antecipar essa fatura. Venho aqui embaixo, tá vendo? Até achar essa opção aqui, ó, Pagar. Clico, ao clicar, vocês terão essas duas opções, vocês vão clicar aqui, ó, Pagar Fatura do Cartão. E aqui, ó, você está pagando, fatura do seu cartão, clico aqui. E eu tenho R$ 47,80. Eu estou antecipando, coloco aqui, ó, só R$ 47,00. Depois clico aqui, ó, Continuar. Um processo bem simples, porém, vocês terão que ter dinheiro na Nuconta. Está aí, ó, o limite. O seu cartão, demora até 30 minutos, clico aqui, ó, Confirmar Pagamento. Depois vou colocar a minha senha de quatro números. Aguardo um pouquinho, depois vai aparecer esta mensagem aqui, ó. Fatura Paga. Recebemos seu pagamento de R$ 47,00 referente à sua fatura. Clico aqui, ao clicar, fiquei com R$ 0,80 na Nuconta. Deslizo para cá e estou com R$ 208,00 para pagar ainda dessa fatura do cartão, que ainda não fechou, né, pessoal? Então, pessoal, fique bem claro que esse é um processo opcional. Não é necessário antecipar a fatura do seu cartão. Eu faço esse processo, pois assim eu me organizo melhor e quando a fatura estiver fechada, eu terei menos para pagar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, pessoal.